E galera, beleza? Aqui quem fala é o Jurem, trazer mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo mostrando aí pra vocês o novo mob Que vai ser adicionado aí na nova trilhação do MCPE, beleza? E ele vai estar sendo adicionado aí galera, na versão 1.17 do MCPE, tá? No caso aqui, eu instalei um Adam que vai estar sendo adicionado ele aqui, tá? E ele vai estar spawnando no seu mundo, então você pode também estar instalando Eu vou deixar pra vocês o download na descrição, tá? Muito legal a textura dele, a mecânica dele também, tá? Deixa eu estar mandando aqui de visão, então galera, se liga só mano, ele também é muito forte, tá? E ele vai estar spawnando aí na camada 32 das cavernas, tá? Então ele é um boss galera, de caverna, tá mano? Ele é muito forte Deixa eu espalhar aqui ó, ele pra vocês terem vendo melhor, se liga só mano Ele faz aqui o barulho também muito legal, eu não sei se é o barulho dele original, tá? Mas parece que não, tem a vida dele ali em cima também ó Olha isso, como é que ele tá muito forte galera Eu achei muito legal também aqui a textura dele ó, essas cores assim, eu achei muito bonita, tá? E como vocês estão vendo aqui rapaziada, ele não tem olho, tá mano? Então ele é cego, tá? Olha isso Ele vai estar andando aí pelas cavernas, e ele é cego, tá? Então ele não enxerga, ele é muito forte também Eu queria colocar ele aí pra batalhar com outros mobs, tá? Mas parece que ele não vai estar atacando outros mobs, beleza? E galera, se liga só aqui mano, a força dele Eu coloquei aqui no sobrevivência, pra vocês estarem vendo melhor Olha isso galera, um hit aqui mano, eu vou estar morrendo, tá? Tem um aqui também, deixa eu colocar aqui no criativo mano Porque senão eu vou estar morrendo aqui ó, tem outro aqui, tá? E agora eu vou tentar achar aqui ele na caverna, beleza? Então vou ver se eu consigo achar aqui uma caverna Eu vou lá na camada 32 agora, pra mim ver se eu consigo achar ele aqui Pra mim tá mostrando os 6 aqui, tá galera? Deixa eu estar quebrando aqui então mano E olha isso galera, consegui achar ele aqui mano, numa caverna, tá? Foi um pouquinho difícil aqui de estar achando, mas consegui ó E tá aqui na camada 33 ele aqui E olha isso galera, como é que tá ali o brilho dele né? Eu achei muito legal, se liga só, eu vou chegar perto aqui dele Olha isso mano, bem bacana, tá? Galera, ele aguenta muito o hit aí, tá? Ele é muito forte atacando e também aí defendendo, tá mano? Muito legal, tá? Então eu quero saber galera, a opinião de vocês aí sobre esse mob, tá? Se você gostou dele, ou se você achou que ele faltou alguma coisa nele aí pra ser seccionado Se ele tá forte ou não né? Eu acho que ele tá bem forte Eu acho que ele vai tá brigando aí com o Iron Golem Pra ver qual mob aí é mais forte né? Que ele é um pouquinho parecido com o Iron Golem né? Se liga só mano Então eu acho que ele vai ser mais forte que o Iron Golem, tá? Então é isso galera, já vai deixando seu like aí Também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, me segue, tem o meu Instagram E é isso, como eu falei, o download tá na descrição, tão baixo aí É isso, valeu, falouze, fui! Uh, 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 uh I'm so fuckin' ugly inside and I know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home Devil says that I should tell my soul Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar